Fala galera que acompanha a MobiAuto, vai começando agora mais um que vem pra pista, tá? Aquele quadro que a gente fala dos segredos, os carros que ainda vão chegar no mercado e também combate fake news falando sobre os carros que as pessoas acham que vão chegar por aqui mas de fato não vão. E no episódio de hoje tem coisa muito legal aqui, a gente vai falar do SUV do Onix. Quer saber mais? Então espera a vinheta. E já não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que a MobiAuto faz, tá? É legal você ativar as notificações porque você tem a facilidade de receber todos os conteúdos e uma notificação, né? Então você não precisa ficar entrando no YouTube da MobiAuto toda hora e é importante você se inscrever porque ajuda a gente aqui a reter mais pessoas e fazer esse vídeo alcançar mais gente. Mas vamos falar do que interessa Chevrolet Onix SUV. Nesse texto aqui, que eu mesmo produzi, eu falo que ele usará a estratégia da Volkswagen para vender mais no Brasil e vocês vão entender mais o porquê, tá? O que acontece? A Chevrolet já anunciou no Brasil o investimento bilionário para atualizar as linhas de montagem, atualizar os seus carros. O percentual desse valor, ele vai ser destinado à fábrica de gravata aí, justamente onde é fabricado o SUV do Onix e também os Onix Hatch e o Onix Plus, que é o sedã, tá? É um valor um pouco acima de um bilhão, é um bilhão e duzentos mil reais que vai ser destinado para esse carro. Dei uma rolada aqui na matéria para vocês verem um pouco, mas o que é interessante, o que ela vai usar da mesma estratégia da Volkswagen. A Volkswagen usou o Polo para criar o Nivus e usou o Polo para criar o A0 SUV, um carro que vai ser lançado futuramente aqui no nosso mercado, em 2025, que já está começando a ser testado para iniciar a produção em maio. A gente contou tudo no card que está aqui em cima, tá? E qual a estratégia da Chevrolet nesse caso? Usar o Onix de base para ter um SUV menor do que o Tracker aqui no Brasil. Ele vai ser o concorrente do A0 SUV, do Fiat Pulse, do Renault Cardion e a gente pode esperar que ele tenha aí um entre-eixos bem idêntico ao do Onix, que é 2,55. Por quê? Porque 2,57 já é o do Tracker, então ele não pode invadir tanto esse espaço do Tracker. Então por isso a gente acredita que vai ser assim. E ele deve compartilhar muitas peças. A venda plataforma como um todo, a gente pode esperar que ele vá ter peças de estrutura ali, da comuna A, da comuna B, até mesmo o interior muito parecido com o do Onix, tá? Para vocês terem uma ideia, o Renault Cardion hoje, ele mede por volta de 4,10 metros, assim como o Fiat Pulse. E esse comprimento é o que a gente pode esperar também do Chevrolet Onix SUV. Tá, Renan, mas e o motor? O motor deve ser o mesmo ponto zero, tá? Com 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque. Tá, isso o máximo que ele consegue render, né? E a gente pode esperar por versões que tenham câmbio manual e automático, sempre de 6 marchas. A chegada desse carro tá sendo prevista, né? Para 2026, de acordo com o nosso colega do site Autos Segredos, o Marlos Ney Vidal. É um pouco depois do que vai chegar ao mercado o Volkswagen A0 SUV. Ele vai ser construído sobre a plataforma Gen, tá? E ele vai compartilhar bastante peças com o Onix, como eu já disse, recebendo a mesma receita que a Volkswagen aplica no A0 SUV e também no Nivus. Mas eu separei um outro texto aqui, que é do nosso colunista, o Fernando Calmon. Tem bastante experiência no nosso setor e ele crava que o SUV do Chevrolet Onix terá uma versão híbrida flex já no lançamento. Então, quando ele chegar lá em 2026, ele já vai ter uma versão híbrida, que deve ser uma híbrida leve, por exemplo, e que vai aí mexer com o mercado. Porque aí, obviamente, vai fazer com que os seus concorrentes também comecem a correr atrás de algum tipo de eletrificação. Tanto por essa concorrência interna, essa rivalidade, mas também por conta de regras de emissão que vão ficando cada vez mais rigorosas agora nos próximos anos. 25, 27, 29, 31, a gente vai ter rodadas aí de novas regras de emissão que vão ficando cada vez mais arrochadas e vão obrigar aí que as marcas transformem os seus carros em híbridos ou elétricos. Tá legal? Bom, quero saber aí o que vocês acharam do SUV do Chevrolet Onix, se vocês acham que ele vai fazer sucesso como o hatch e o sedã. E também o que vocês esperam dele sendo um híbrido flex fabricado aqui no Brasil. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com a galera, principalmente aquele seu amigo ou amiga que quer comprar um Onix ou um SUV do Onix que seja mais barato que um Tracker. Então, vê se ele vale a pena esperar ou não, ou se vale a pena comprar um outro carro que já está aqui no mercado. Então, se inscreva também no canal que aqui tem vídeo toda semana pra você, beleza? Então é isso. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho